Chegou o momento da sua participação aqui no SP Record, é você no SP. Agora, olha só que imagem curiosa. Você já imaginou ver um caranguejo no meio da rua, em Ribeirão Preto? Foi isso que os amigos Luciano e Maurício encontraram na rua Paranaguá, no bairro Ipiranga. O caranguejo estava quase aí, ó, da cor do asfalto. O Luciano e o Maurício acreditam, né, que ele tenha saído da galeria de esgoto. Curiosa a imagem. A próxima participação foi enviada pelo Virgílio de Batatais. Um beija-flor escolheu a sombra aí dessa árvore para fazer o ninho e já está ali, ó, os ovinhos. Agora é só esperar para que os filhotinhos nasçam. Já no quintal do José, no bairro Maria Luíza 2, né, Maria Luíza 2, em Itacoaritinga, o destaque é para o pé de mamão que está carregado. Olha aí, ó, tem café da manhã garantido e dá também para fazer doce de mamão. Agora, olha só o contorcionismo que o gato chano faz para conseguir beber água direto da torneira. Ele foi resgatado lá na delegacia de Franca, né, e se adaptou bem aí à nova casa. Quem mandou para a gente foi o Guilherme. E a última participação mostra o passeio de macaquinhos pelas árvores da região central de Ribeirão Preto. Foi o cinegrafista da Record TV, Roberto Luiz, que fez essas imagens. Muito bacana também. Publique seu vídeo nas redes sociais em modo público e marque a nossa hashtag Você no SP. Se você não tem rede social, mande para a gente aqui para o WhatsApp da Record TV. O número aparece aí no vídeo. É o 16993054405. O importante é a sua participação aqui com a gente. a gente. E aí